Fala galera, estamos aqui no The Isle e eu estou como filhotinho de Alossauro e acabei de encontrar uma família aqui e eu acho que eles são realmente uma família porque eles são muito parecidos um com o outro e eu estou aqui ó, recém-chegado, sou um estranho aqui na família, já mandei aqui um grunhido pra eles eu vou correr aqui pra tomar água, esse cara aqui é um pouquinho maior que eu já eu estou 0,55 e agora são exatamente 8 horas e 57 minutos dentro aqui do game vamos lá tomar água então, vambora, tomar aqui uma aguinha gelada pra se refrescar depois vamos seguir estes meliantes porque provavelmente eles devem ter alguma carcaça por aí ou estão caçando né, eles poderiam me caçar também, mas eu acho que não, tomara que não pelo menos ah, eles tem um ninho aqui, olha só, nossa eles tem um ninho, por isso que aquele Alossauro é parecido com esse aqui essa fêmea aqui estava chocando um ninho, ah, agora eu entendi, agora eu saquei chocando ovos, olha só, beleza né, só que a gente precisa caçar e o que que tem aqui em volta, tem nada, pelo menos eu não estou vendo, não estou escutando tomara que não me caça, hein, sério, aí estão guardando eu né ah, tem uma carcaça aqui ó, maravilha, vamos devorar a carcaça do Uava Ceratops que está aqui aí ó, pronto, vamos comer e qualquer coisa a gente vai embora né, até porque o meu objetivo aqui não é ficar com uma família em si, na verdade é explorar mesmo, como um andavírio a natureza tem que ser explorada a mamãe Alossauro está ali deitada agora, junto com o filhotinho, está bem ali do lado dela eu estou aqui de boa, só observando mesmo e eu já vou sair também para se aventurar um pouquinho mais, só recuperar aqui um pouco toma água e já sair, por enquanto está bem tranquilo aqui é que tipo assim galera, se eu ficar aqui vai acabar que eu vou ter que me alimentar da carcaça e aí os outros filhotinhos que chegarem vão ter pouco alimento por aqui porque vocês podem ver que já não tem, não tem muito dinossauro aqui em volta né então a gente vai fazer o seguinte, vamos sair então ao centro da ilha vamos deixá-los aqui, até porque não é o meu objetivo mesmo já vou merguer aqui que eu já estou de boa e claro, a gente vai tomar uma aguinha, a gente não é bobo nem nada e saímos daqui já beleza olha eles ali ó fique bem família, muito obrigado aí por me acolher ah, mandar amizade e também pelo alimento muito obrigado vambora muito obrigado, muito obrigado caraca, eu acabei de sair aqui da família e já estou escutando Carnotaurus aqui em volta e Carnotaurus, para pegar filhote é muito fácil ainda mais se eles forem adultos eu escutei aqui para esse lado, então eu vou ir aqui para a direita e torcer para não dar de cara com eles e pelo que parece é um grupo, porque foi mais de um grito ao mesmo tempo foi tipo aqueles grunidinhos, sabe, junto com uma localização foi bem aqui para a esquerda, de repente eles vão dar outro até não estou tão perto assim da família de Alossauro até porque eu já andei um pouquinho então eu acho que eles não vão lá e eu também não ajudaria, né só atrapalharia ainda mais porque eu sou filhote e a gente está, zero quase 600 quase ó galera, estou caçando aqui um dos maiores predadores da ilha o Velociraptor e olha lá tem um avaceratops ali ó tá de boa, mas eu vou deixar ele tranquilão lá andando enquanto isso eu estou aqui ó atrás daquele meliante o Velociraptor porque ele pode me caçar então vamos caçá-lo primeiro ainda mais que eu sou filhotinho, né tá por aqui ó vamos utilizar o faro para tentar localizá-lo ó acabei de escutar um dilo aqui na frente foi bem baixinho tá, mas não tem problema ele está longe eu espero olha lá na frente tem um giganotossauro e um outro giga acabou de cruzar ali no meio do mato eu acho que eles estão atrás dos dilos ó, tem um dilo correndo lá e eu estou aqui escondido mais ou menos para falar a verdade eu acho que eu vou sair correndo porque tem o giganotossauro bem aqui ó olha ele ali ó ele nem me viu acho que ele está me ignorando na real acho que ele me enxergou até e ele está indo atrás dos dilofossauros olha o outro giga ih rapaz eles estão querendo carcaças maiores e a gente é aqui ó procurando o Velociraptor olha ele cruzando ali ó tá tomara que eles estejam me ignorando me enxergarem e me ignorem porque se eles não tinham me visto e me verem opa eu acho que o Velo está aqui ó escutei algo e eu estou com muita fome sério vou por aqui ó ué não sei para onde ele foi ali tem um dilo ó sentado bem de boa ah era um dilo que gritou achei que tinha sido um Velo vamos embora vamos vazar daqui vamos sair correndo para cá vai rolar pauleira lá na frente olha só um Rex e um Giga se enfrentando eu aqui já vou dar grow aí ó pronto dei grow e eu vou ter que passar perto deles lá para poder tomar água porque eu estou precisando urgentemente ali no cantinho beleza lá estão eles o legal é que tem uns dilo ali em cima não sei como é que eles conseguiram chegar e rapaz olha ali nossa estou vindo para cá opa 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 tem um outro Giga aqui atrás eles estão tratando de cercar ali ele no meio do mato ó ó os dois agora cercando o Rex e o Rex foi para cima voltou está com medo eu vou olhar em volta aqui para ver se tem algo olha o Uta ali ó peraí 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 vou pegar vou pegar aí ó olha o Uta aqui vem aqui Uta rapidão rapidão vem aqui rapidão não consegui pegar beleza me deu um olé muito rápido e o Rex ali ó ainda contra os dois Giga enquanto isso eu vou ir olhando né e tomar água claro aproveitar aqui se não depois chega um monte de carnívoros aí já era olha lá deu mordida mordeu passou reto conseguiu acertar sem ser mordido pelo Rex mas está rolando a pauleira lá ó vamos observar depois de mais de perto só eu tomar um pouquinho de água aqui olha ele foi para cima e conseguiu morder e o Rex errou ainda mais uma vez a mordida no Giganotossauro amarelo ih rapaz e olha só eu poderia caçar esse filhotinho na moral porque eu estou com muita fome ah mil perdoem esse filhotinho mil perdoem sério mesmo o que? e caraca já começou as mordidas nossa vai derrubar o Giga talvez derrubaram o Rex os dois com a perna quebrada haha eu poderia chegar ali né ó deram um grito de vitória depois de derrotar aqui o tiranossauro Rex os dois com a perna quebrada ó vou ameaçar será? vamos ver ó já dei ameaçada ó o Dilo aqui ó ó ó ó mordi beleza mordi ah vamos atrás ah não não aí caraca galera mordi mordi também ah eu fui deu caraca galera esses Dilo eu ia dar um ataque da oportunidade ele nos Diga e os Dilo vieram velho eu não imaginei que eles iam querer vir pra cima e quase eliminei os dois sorte deles que eu não tava nem na metade ali de ser adulto mas dei um trabalhão porque eu vi que os dois saíram muito machucados mas bom espero que você tenha gostado não se esqueça aí de deixar seu likezão e principalmente vai o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos foi bem divertido e valeu a todos muito obrigado até mais e tchau fui tchau